E agora é que a porca torce o rabo, meus amigos. A menina aceita o desafio ou não aceita? Claro que aceito. A menina aceitando está resolvido. Vou distribuir as personagens. Isto é muito rápido, caríssimo telespectador. Isto é rapidíssimo e percaça. Patrícia, é mulher. A sério? Já num brinco. JP, és o marido. É lá, sai do pai da minha mulher, faz amor. Pedro, é o amigo íntimo do marido. Repouso, é o pai da Patrícia. Ah, pois tinha que ser, é claro. Portanto, para começarmos a cena, Patrícia e Repouso saem de cena. Foram de cena quem não é de cena. Vão para aqui. Eu sou o pai. És o meu pai. Ah, sou o teu pai. Eu gosto que o Rapouso leva à poncha. Vamos começar a cena. Estamos prontos. Peraí que se caiu. Peraí. Bota-me aqui à direita. À direita. És o meu amigo íntimo. Já começou a cena. JP e Pedro remodelam a casa enquanto casal amigo. Estão a remodelar a casa. Eu tenho que te arranjar aqui isto que é o teu bico. Estás-me sempre a magoar. Olha, bora lá pôr este direitinho. Eu não gosto do sofá aqui. Tu deves pensar que eu sou a tua mula de carga. Traz o sofá para aqui, Carlos. Para arranjar coisas. Traz o sofá para aqui. E o que é que vai ficar aqui? Está aqui uma coisa na cabeça. O que é que vai ficar aqui? Aí fica qualquer coisa. O que é que vai ficar aqui? O que é que vai ficar aqui? É? Põe aqui. Não vamos trocar de posição no sofá. É aquela doida que tu tens que eu deixar de veres que está a andar para o maluco. Mas o que é que tu queres? É? O que é que eu quero? O que é que tu queres? Ela faz louça uns dois no sofá. Sabe o que é que eu ia fazer no outro dia? É. O que é? É descer o corrimão aqui do prédio sem cuecas. Estava a aquecer o tacho em banho-maria. Cada vez é marginal que tu não faz as coisas com ele. Tu tens que me ouvir. Estás a ouvir? Tu fazes de mim. Ui, escorreguei. Ai, ai, ainda bem que escorreguei que eu nem queria fazer assim. Pira-me isso da cara, por favor. Eu escorreguei e foi sem crer que eu nem queria fazer esta cena. Cuidado. Pedro. Onde é que entra aí alguém? Ai, dá-me cinco para a meia-noite. Um momento. Pedro. A JP desmonta. Senta-se. Pedro senta-se também. Estou sentado. E pede JP em casamento. Oh, que que era aí? Carago. Olha, eu não sou nada destas merdas. Mas fiques a saber que estou a fazer isto por ti. Diz-me. Casas-te comigo? E pá, e o que é que eu faço à outra porca? Olha, põe-na a render. JP disse que sim e que podiam adotar o menino. Pronto, olha, eu caso-me contigo mas temos que adotar o miúdo porque eu sempre quis ser mãe. Está bem. Eu vou-te dizer. Patrícia entra e faz de coxa pela porta. Entra e é coxa. Jesus. E vai mesmo coxa. Vai mesmo coxa agora. Patrícia entra e é mulher de JP e é coxa. Eu aceito isso do miúdo mas só se ele se chamar Zé Pedro. Zé Pedro. Zé Pedro. Zé, amor. Tenho uma coisa para dizer. Mancas da outra também. Não, amor. Só manca desta. O que é? Estou à espera de menino. Porra, não é meu de certeza. Marinho assume-se. É teu? JP assume-se. É este do Zé Pedro que estás a falar? Olha, amor, eu não te mando cá que eu quero falar contigo. Mas peraí. Parece que finalmente lhe deram uma incondição. Não é? E não és tu. Deixas-me falar com ela. Eu vou-te dizer tu és frouxo. Teve que ser outro a dar-lhe um cacete a sério. Amor, olha, deixa-me dizer que tu foi. Olha, eu é preciso falar contigo. Esse filho nunca poderia ser meu. Porquê? Porquê? Porque ele cortou as veias. Entra o sogro e houve a conversa. Eu não sei todas as curas. E houve a conversa. Eu não sentiste-se. Não sentei muito, não. Porque não era eu. Quando é que vocês vão parar? Oh, cara. Paizinho! Agora chegou o pai lá. Oh, paizinho! Só um bocadinho. Sogro passa-se e bate no gênerro. Oh, velha-me Deus. O que é que usou coxa? Oh, paizinho! Oh, paizinho! Porque é que me fizeste coxa? Oh, paizinho! Oh, paizinho! Oh, paizinho! Calma! Patrícia bate no amante do marido! O quê? O coxa? Ai, então bate. Toma! 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 Que gosto mal! Entra uma música romântica e bate à luz. Ai, ai. Não ouvieste aquilo? Pinta um clima entre Patrícia e o amante do marido. Ai, eu estou a sentir, eu estou a sentir aqui, eu estou a sentir aqui uma coisa. O marido chora em pranto, eu vou a sentir, o sogro consola o marido. Olha, porra, filha, que calhar a bimba. Olha, eu vou-te dizer, o sogro diz-lhe que tem um amigo cameraman que vai buscar que também quer adotar o menino. Olha, olha, chamou a câmera para me vir aqui, aumentar o diafragma. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, é esse. Anda cá bebê, anda cá, dá a câmera ao senhor Raposo, dá cá. Dá uma câmera a mim, fica este plano André. Vai, um beijinho, dá-lhe um beijo. Não dá beijinho nenhum pá. A menina a ombrica, deixa ele estar a dormir. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Aquece barriga para o lado, não é? Vai, André, diz, o que é que é? Diz, André, qual é a câmera que queres? Não digas as beiras, André. Qual é a câmera que queres? O que é que é isto, meu Deus? Olha, pessoal, passam-me as palmas para eles. Agora chega à frente.